Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, falta um mês para o Sírio de Nazaré 2013. Em Belém, aumenta a preparação para a grande festa. Nesta semana, o Diese e a Secretaria de Turismo divulgaram o número de turistas que são esperados para a cidade para participar do Sírio deste ano. Este ano, a estimativa é que cerca de 78 mil turistas visitem Belém por conta do Sírio de Nazaré. Eles passam cinco dias na capital, acompanham as principais romarias da quadra nazarena. O perfil desse turista foi divulgado pelo Diese, através de uma pesquisa elaborada em parceria com a Secretaria de Turismo do Pará. O Sírio é realmente o nosso principal evento turístico no estado. E é durante o Sírio que nós temos o maior aporte econômico, inclusive, em um único momento, vamos dizer assim. Então, a estatística nos dá uma projeção de crescimento em torno de 2,5%. A princípio, pode parecer pouco. Porém, nós sabemos que nós estamos vivendo um processo de crise internacional desde 2008. E essa crise tem repercutido também no Brasil, particularmente do ano passado para cá. O que tem propiciado a diminuição, inclusive, de viagens, motivo pelo qual o Sírio está com essa projeção um pouco menor de crescimento do que nos anos anteriores. Mas, assim mesmo, positivo. Para chegar aos números, foram elaborados 900 questionários durante o Sírio 2012. 95% dos turistas são brasileiros, 17% vem do Rio de Janeiro, 14% do Maranhão e 13% de São Paulo. A maioria são adultos entre 35 e 50 anos. Mas o que chama a atenção é que cresceu a participação dos jovens. Em 2011, eram 7%. Ano passado, representaram 11% do total. A pesquisa revela que 36% dos visitantes, se tivessem aviso prévio sobre as riquezas turísticas do Estado, permaneceriam mais tempo no Pará. Mas, para isso, pontos decisivos seriam a realização de eventos temáticos na área da cultura, da religiosidade e da gastronomia. Além de taxas diferenciadas nos meios de hospedagem, de bares e restaurantes. Eles aumentariam sua permanência de 5 para 10 dias. Alguns pontos do estudo chamam a atenção dos economistas. Tem dois pontos de destaque que são colocados. O primeiro é os locais de vinda. E o segundo, a falta de informação que muitos turistas ainda têm. E ele está dizendo o seguinte, se ele tivesse muito mais informação, ele permaneceria aqui por um tempo maior. E é justamente o que nós queremos. Nós queremos que o turista que vem para o Sírio, ele possa ir ao Marajó, ele possa ir a Santarém, ele possa levar essa imagem da religião e da evangelização cada vez mais longe. E o caminho nós temos para isso aí. 57% dos turistas visitam a Basílica de Nazaré, 20% a Estação das Docas e 8% o Mangal das Garças. Em 10 anos, cresceu quase 95% a quantidade de turistas atraídos pelo Sírio. Em relação ao ano passado, o aumento é de 2,5% e o impulso de cerca de 66 milhões de reais na economia paraense. Também foram divulgadas informações sobre o orçamento da festividade deste ano. E foi reforçada a campanha contra o corte antecipado da corda. Há 30 dias da grande processão em honra à Nossa Senhora de Nazaré, a diretoria da festa e o Diese apresentaram os primeiros dados sobre a evangelização e sobre os impactos do Sírio na economia paraense. Segundo Kleber Vieira, diretor da festa, foram produzidos 10 mil livros de peregrinações, além da tiragem inicial. Ao todo, 100 mil livros. E a participação dos dirigentes na reunião de formação foi cerca de 30% maior. Ano passado, menos de mil pessoas em formadores de peregrinação e esse ano quase 1.500 formadores. Os livros que eram feitos 90 mil e que duravam a véspera do Sírio sendo distribuídos até para o interior, há mais de 30 dias do Sírio eles estão esgotados. Nós tivemos que mandar fazer 10 mil a mais. Então, com certeza, esses 100 mil livros, isso nós teremos um aumento na evangelização sem dúvida nenhuma. A campanha contra o corte antecipado da corda terá ajuda de órgãos de segurança. Manter a Berlinda atrelada é a oportunidade de resgatar a tradição, é dar a oportunidade ao promesseiro de chegar pagando a promessa dele até o final. Ou seja, que ele não corte a promessa dele, que não pague a promessa pela metade. Nós estamos trabalhando com o efetivo maior da Polícia Militar, também contando com um grupo grande num projeto, por essa limpeza na Avenida Nazaré, de aqueles grandes números de isopor muito grande, de aqueles carros vendendo esses produtos que atrapalham a chegada da corda, o caminhar das pessoas que vêm à frente da Berlinda. E também com a desobstrução das transversais, que são muito importantes, não só para a segurança, em caso de qualquer dificuldade de entrar uma brigada de incêndio, uma ambulância, chegar a uma dessas transversais, mas bem como deixar livre para que as pessoas que estão ali querendo sair da procissão já tenham acesso a essas ruas. O Sírio de Nazaré mobilizará cerca de 26 mil voluntários. Serão investidos para a realização da festa aproximadamente 3 milhões de reais. O retorno desse investimento é um negócio espetacular, ou seja, quase 900 milhões de reais de impacto. Automaticamente nós estamos falando aqui de todos os fatores econômicos que envolvem o Estado. Quatro aparecem muito fortemente, a agricultura, a indústria, o comércio e principalmente o setor serviço, onde nós temos grande parte do turismo aí dentro. Então, de uma maneira geral, o Sírio, além dele ter o fator evangelizador maior, ele também contribui decisivamente com a economia do Estado, gerando emprego e gerando renda. Em 2004, o Pará recebeu 40 mil turistas para o Sírio de Nazaré. Este ano, a expectativa é de que cheguem por aqui 78 mil pessoas de fora do Estado, o que representa uma movimentação de 66 milhões de reais na economia paraense. Há uma grande contribuição nessa vinda do turista. E o turista que vem para cá, ele volta, se nós recebemos bem. Então, vamos receber bem o turista, porque essa pessoa volta para cá e vai trazer mais um. Isso é uma coisa muito importante. A partir do próximo dia 28, Santa Terezinha recebe homenagens no bairro do Coqueiro, em Belém. O Sr. Aristides Alves está aqui ao nosso lado para dar mais detalhes sobre essa festividade. Sr. Aristides, a festividade da comunidade Santa Terezinha pertence à paróquia de Santo Antônio de Pádua. Como é para vocês viver esse momento mais uma vez? Acontece todo ano. É uma festividade que envolve toda a paróquia, porque faz parte da paróquia. E o nosso paróquio faz questão que todos os paroquianos e todas as outras comunidades participem. Porque, mesmo sendo uma comunidade, é paroquial. É uma das comunidades mais antigas da paróquia? É a mais antiga, fundada em 1940 e começada por um grupo de senhores e senhoras com a catequese, da qual o padre Teodoro ia visitar uma vez na semana e celebrava. Em 1940, e é interessante, a comunidade ia buscar o padre lá na rodovia do Coqueiro, porque lá tinha a denominação de boca da onça. Dizem que tinha muita onça. Então, eles vinham celebrando em procissão para a comunidade e aquilo se tornava uma coisa muito bonita. Da década de 40 para cá, esse trabalho cresceu. Como é que o senhor fala para a gente? Mostre um pouquinho do que acontece dentro da comunidade, que pastorais estão presentes. Como ela se envolve com toda a paróquia, tem todas as pastorais. Hoje, utilizando também a comunidade de Santo Antônio, porque em 40 foi fundada a comunidade. Em 69 foi fundada a paróquia de Santo Antônio. Então, como a paróquia de Santo Antônio, a igreja de Santo Antônio é próxima, as pessoas participam mais na paróquia de Santo Antônio. Isso não quer dizer que a comunidade de Santa Terezinha ficou esquecida, porque a casa paróquia é ao lado da igreja de Santa Terezinha. Agora, essa festividade em homenagem a Santa Terezinha também é para chamar esse público novamente para a comunidade. Fala um pouco para a gente, senhor Aristides, sobre essa programação. É bem movimentada, graças a Deus, assim como todas as outras comunidades. Mas, em função, como ela é a mais antiga e o espaço é bem grande, então, tem uma festa muito boa, muito animada e da qual nós convidamos todos a participar da nossa festividade. Quem quiser acompanhar, onde é que fica a comunidade? Fica na passagem Vila Nova. Quem vai para a igreja de Santo Antônio, pegando a rua Santo Antônio, vai dar na passagem Vila Nova e a igreja de Santa Terezinha, não tem o que errar. Muito obrigada, senhor Aristides, pelas suas informações. A gente lembra, então, que a festividade da comunidade em homenagem a Santa Terezinha inicia no dia 28 e segue até... Dia 4 de novembro. Dia 4 de outubro. De outubro. Então, estão todos convidados a participar. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Para atrair ainda mais devotos que estão pelo Brasil, a imagem peregrina visitou essa semana o Rio de Janeiro. Na chegada, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré foi levada a Niterói. Georgina foi uma das primeiras a chegar à igreja. Mora no bairro há 45 anos e não quis perder a chance de agradecer a intercessão da Virgem. É um presente de Deus para a gente. Então, falar de Nossa Senhora é falar de amor, né? Falar de carinho, de atenção, de... tudo de bom. Alegria para toda a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro de Caramujos, em Niterói. Os fiéis terão momentos de sobra para demonstrar o carinho pela mãe de Jesus. Eu vi aquela festa tão grande, né? A gente sempre teve curiosidade de chegar perto, de ver como que é essa festa. Quando eu vim para uma paróquia Nossa Senhora de Nazaré e cheguei aqui, as pessoas tinham esse sonho também, né? Um dia ir em Belém, ir na festa, para eles tinham o sonho de ir lá, né? Nunca pensaram em imagem vir. Inspiração para milhões de pessoas no Sírio, em Belém do Pará, em outubro. Nossa Senhora de Nazaré também é peregrina durante o ano. Desde 1964, essa imagem, quando chegou da Itália, passou a fazer todas as peregrinações, todas as romarias, todas as procissões. Enfim, ela já percorreu esse Brasil todo e ano passado chegamos até Portugal com ela. De acordo com o arcebispo de Niterói, a quinta passagem da padroeira dos paraenses pela cidade é sinal de comunhão de fé. Mostrando a importância de estarmos todos unidos na mesma fé e na certeza da proteção materna da Senhora de Nazaré para todas as nossas famílias, para todas as nossas comunidades. Aproveitando a visita especial da Virgem de Nazaré, os fiéis aqui da paróquia vão se unir em oração com todo mundo nesta madrugada, para pedir pela paz na Síria e no Oriente Médio. Assim como o Santo Padre, o Papa Francisco recomendou. O que é coisa melhor do que junto com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, a imagem de maior devoção do Brasil, a gente pedir junto a ela num cenáculo de oração por essa paz no mundo? A imagem peregrina se despede de Niterói na manhã deste sábado e será levada para a paróquia de Nossa Senhora de Bom Sucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Na capital fluminense, os fiéis vão participar de missas, momentos de oração e até um mini sírio domingo na paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, em Acari. Em Belém, já foram escolhidas as 17 escolas que irão guiar os carros do sírio deste ano. Os carros são organizados na frente da procissão para coletar as promessas. Ao todo, são nove carros que serão guiados pelos estudantes. No decorrer da procissão, eles também ajudam na entrega de água e atuam como socorristas da Cruz Vermelha. E neste tempo que antecede o sírio, acontecem as peregrinações em empresas públicas e privadas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A primeira visita foi na penitenciária do Centro de Recuperação Feminino. O momento de oração marcou a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no Centro de Recuperação Feminino do Estado do Pará. A celebração, presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, começou às 9 horas e contou com a participação de cerca de 60 internas, além de funcionários do sistema penitenciário do Estado do Pará. O CRF é o presídio feminino. A maioria das senhoras que estão presas aqui são mães. Receber a imagem peregrina, que é a mãe de todo paraense, traz conforto, traz alegria, traz felicidade. Todas essas coisas que elas trazem para ela, traz aquela sensação de alívio. Pelo menos na hora da missa, agora que o arcebispo está dentro dos blocos, fazendo as visitas, traz esse conforto para o coração de cada uma delas. Nossa Senhora de Nazaré fala muito da vida da família, fala muito da missão da mulher. Um momento de oração e entrega a Deus vivido com intensidade por todos que trabalham e vivem a realidade do cárcere. Muito bom estar aqui participando junto com as outras pessoas que precisam do encontro com Deus, encontro com Nossa Senhora, que ela tem muito a fazer por nós. Eu creio que sim. A gente pede, com certeza ela vai obedecer o pedido que a gente estamos fazendo para ela. Hoje o Centro de Recuperação Feminino abriga mais de 540 internas, uma população acima da capacidade do centro. Hoje o Centro de Recuperação está custodiando 554 internas. A nossa realidade hoje é essa. A gente tem dificuldade, como todas as outras casas penais enfrentam, mas graças a Deus a gente está conseguindo contornar e resolver tudo dentro do possível. Uma realidade difícil que pode e deve ser amenizada com uma palavra ou um gesto de conforto. O sírio é um grande acontecimento de fé do povo paraense. A Virgem Maria o que faz é conduzir a Jesus. Todas as pessoas que têm devoção com Nossa Senhora são levadas a Jesus. E nós sabemos que aqueles que sofrem mais, por própria culpa, por culpa da sociedade, não importa. Aqueles que estão presos, como também os que estão nos hospitais. Mas todos os anos a nossa arquidiocese tem esta peregrinação dos bispos às várias casas penais. Nós faremos 19 visitas durante esses dias. Dom Teodoro e eu faremos essas visitas para que nós possamos levar a boa nova do Evangelho, o exemplo de Nossa Senhora, o testemunho dela e assim possamos todos viver com alegria o sírio que já estamos dentro dele. Santa Terezinha também recebe homenagem no bairro do Jurunas, em Belém. A Dona Glória Pimentel está aqui ao nosso lado para dar detalhes dessa festa. Dona Glória, a paróquia no bairro do Jurunas está em festa. O que é que já inicia essa festividade? Como é que foi pensada essa programação? Estamos em ritmo de festa no bairro do Jurunas. É a festa da nossa padroeira Santa Terezinha do Menino Jesus do bairro do Jurunas. Santa Terezinha, durante toda a sua vida, testemunhou esse amor pela igreja. Por isso, o tema da nossa festa esse ano é uma de suas frases e que contempla esse momento forte que é o ano da fé. E diz, meu Deus, com o auxílio de vossa graça, estou pronta a derramar todo o meu sangue para afirmar minha fé. E para que nós possamos viver bem esse momento de espiritualidade, é oferecido à comunidade uma semana de preparação, que é a Semana Missionária. Durante essa semana, acontece missa nos núcleos de evangelização e o retiro espiritual, falando dessa vida de fé de Santa Terezinha, e que será animada pela irmã Janice Marques. E aí, então, nós aguardamos um grande momento, que é a festa, é a missa de abertura no dia 26 de setembro. É um momento muito esperado pela comunidade, que é um momento que fala muito alto para todos nós, que nos fortalece, que nos reabastece nessa caminhada. E é uma missa preparada com muito carinho, com muita dedicação pelo Paro, com o Monsenio Marcelino e toda a sua equipe. O Vigário Paroquial, o Padre Giovanni, o Diácono João Rodrigues, a equipe de liturgia, grupo de acólito, grupo de canto. E eu diria assim, que toda a liturgia da festa está preparada, porque uma das muitas qualidades do Paro é exatamente preparar tudo com antecedência, não deixar nada para a última hora. Como é que foi pensada, Dona Glória, essa programação? Pois é, existe uma coordenação que, junto com essa equipe de liturgia, que envolve os padres, existe uma coordenação composta por casais e por jovens. O jovem tem uma força muito expressiva na nossa paróquia e tudo vem acontecendo. Desde janeiro, quando é escolhida essa coordenação, e hoje já está nos últimos preparativos. Mas a liturgia, eu posso afirmar que está toda preparada. E muitos momentos ricos nós teremos. Dia 30 de setembro, receberemos a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Dia 1º, um dia tão esperado, que é o dia de Santa Teresinha, e a missa das 7 horas será presidida pelo Dom Vicente. E a missa das 19 horas, teremos o nosso arcebispo, Dom Alberto Taveira. No dia 2, contaremos com a participação dos gotes da região Santana, e a missa será presidida pelo Padre José Gonçalo. No dia 3, contaremos com a participação da paróquia Santa Luzia, e missa presidida pelo Padre Roberto Cavalho. Dia 4º, participação da paróquia do Sagrado Coração de Jesus do Distrito Industrial, com missa presidida pelo Padre André Teles. E chegaremos no dia 6, com a missa de encerramento, seguido da grande procissão, que a cada ano cresce o número de fiéis, e culmina com a queima dos fogos. Percebemos que é uma programação bem extensa. Todos esses dias de festividade, eles têm um objetivo específico, além de manter, é claro, as obras sociais da paróquia? Bom, existe a parte social, que além de trazer uma descontração, um lazer para toda a comunidade, também arrecada algum recurso. E esse recurso se volta para a manutenção da paróquia e para os serviços pastorais e de evangelização que a paróquia realiza, através das pastorais, do serviço missionário. Então, isso vem através da nossa programação social, e que está uma programação bem pensada, a começar no dia 27 de setembro com um jantar, promovido pela equipe de apoio. Dia 29, a noite da juventude, porque a juventude, como eu falei, ela é muito expressiva. E dia 30, o tradicional festival do açaí, dia 29, o festival do açaí, dia 30, o festival do tacacá, dia 1º, a noite da amizade, que é organizado pelo apostolado de oração, dia 3, temos a coroação da rainha, e dia 6, encerramos essa programação social com o café da manhã. É dessa forma que a nossa festa está organizada, está pensada, e esperamos todos. Nós também esperamos que tudo dê certo. Muito obrigada, dona Glória, pela sua presença, pelas suas informações. A gente lembra, então, que a festividade no bairro dos Jurunas, em homenagem a Santa Terezinha, inicia dia 26 de setembro e segue até o dia 6 de outubro. Agora, o Notícias Pastorais vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Em contagem regressiva para o Sírio, o jornal Voz de Nazaré desta semana traz uma edição especial com o ícone da Festa Nazarena. O cartaz acompanha o Jornal desta semana, que inicia uma série de reportagens sobre a maior manifestação religiosa dos paraenses. Adquira o Voz de Nazaré na sua paróquia ou na Fundação Nazaré de Comunicação. E falando em Nossa Senhora de Nazaré, no último final de semana, ela foi reverenciada no município de Vigia, no nordeste do Pará, em um dos sírios mais antigos do estado. No sábado à noite, foi presidida a missa que antecede a trasladação. Centenas de pessoas se fizeram presentes na igreja matriz da cidade de Vigia para viver esse momento de fé. Quem não participou da missa enfeitou as casas e aguardou a passagem da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Foi o caso de Dona Ivanilda, que dedica seus 60 anos a amar a Deus através dos ensinamentos de Nossa Senhora. A cada sírio, sua casa ganha mais cores para aguardar a passagem da imagem peregrina. É um dia muito importante da nossa vida, a passagem dela aqui na frente da minha casa. Aí eu tenho o prazer de enfeitar. Os enfeites feitos com carinho também podem ser vistos nas casas de Dona Mara e de Dona Maria do Carmo, que tem grande devoção por Nossa Senhora. Eu me dediquei muito a ela, já tenho alcançado várias graças com ela e eu nunca vou deixar. Muita fé, muito amor e tenho assim, muitas graças já alcançadas que eu tenho pedido a ela em nome de toda a minha família, em nome dos meus amigos, em nome até do povo da nossa comunidade. Este ano, o tema do Sírio de Vigia é Pela Fé com Jesus e Maria, sejamos obedientes ao Pai. Um pedido que a Igreja de Deus faz a todos os cristãos. A escolha deste tema nasceu, na realidade, a partir do pedido do Papa Emérito, diria assim, Bento XVI, quando ele proclamou em toda a Igreja o Ano da Fé e também em comunhão com a nossa Diocese de Castanhal. Então este tema, mais do que nunca, vem nos ajudar a redescobrir esse dom precioso da fé e depois cultivar e testemunhar nas diversas realidades onde nos encontramos. Durante a trasladação foram muitas as homenagens. O céu escuro se encheu de luz com a passagem na imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Pela manhã aconteceu o sírio de Nossa Senhora de Nazaré com o trajeto de 4 quilômetros, seguidos por milhares de devotos pelas ruas estreitas da cidade de Vigia. A partir do dia 25 de setembro, São Francisco de Assis recebe homenagem no bairro de São Braz, aqui em Belém. A Daniele Frazão está aqui no estúdio com a gente para dar mais informações sobre essa festividade. Dani, é mais um ano em que a comunidade se une para homenagear seu padroeiro. Sim, e esse ano o tema da nossa festividade é Francisco, o homem é católico e todo apostólico. Relembrando ainda este ano da fé, né? E também o que nós revivemos que foi a Jornada Mundial da Juventude, levando esse Francisco jovem refletindo sobre a juventude na vida de São Francisco de Assis. A gente sabe que a juventude ela tem essa força muito expressiva na paróquia, né? Sim. Então, grande parte desse trabalho é exercido pelos jovens? Não apenas pelos jovens, né? Mas nós temos muitas pastorais, movimentos, temos as comunidades também. Então, esse trabalho da paróquia, ele abrange todas essas pessoas, não apenas os jovens, né? Mas trabalhando em conjunto com todos os grupos e com todos os movimentos, né? Junto com a CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial, e organizando aos poucos junto com o paróquio nosso, o paróquio Freja Zé Newton. E estamos aí organizando, né? Tentando fazer uma festa, assim, muito boa e levando principalmente a vida do nosso padroeiro São Francisco. Como é que foi pensada nessa programação festiva? Bom, essa programação, ela já vem sendo revida, assim, desde o início do ano, né? Freja vem colocando para pastoral, para o Conselho, vendo a questão dos temas, né? Isso foi resolvido tudo junto. Também a imagem da festividade desse ano, como seria, tanto justamente que o tema da festividade que leva o ano da fé e a imagem do São Francisco mais jovem, relembrando a jornada mundial, né? Então, tem sido, assim, muito rico, assim, um trabalho muito grande mesmo, não apenas de temas, mas também principalmente de mão de obras. O objetivo da nossa festividade esse ano, nós temos uma creche, né? Da Santa Parceria, que já não abrange tanto a nossa paróquia, mas o objetivo desse ano também da festividade é dando uma colaboração para essa creche que está precisando, que fica já no Guamá, ali próximo do Tucunduba, onde tem crianças carentes. E o objetivo esse ano, né? Do Frei Newton, junto com o Conselho, que foi uma decisão em conjunto, é justamente ajudar essa creche que está precisando e também nas obras sociais da paróquia, naquilo, na manutenção que nós precisamos também. Para ajudar com esse trabalho, a festividade inicia agora, dia 25, segue aí até o mês de outubro. Fala um pouquinho para a gente desses dias de festa. Sim, começando, iniciando no dia 25 de setembro, né? Com o nosso jantar festivo, jantar que começa no dia 25, pela parte da noite, das 20 horas e 30, e nesse dia nós vamos ter uma visita muito bela, que é a imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré, que estará lá, vai fazer essa bênção e dando início toda essa festividade. Então, no dia 29, perdão, dia 25, com a abertura da festividade e todos os dias de 25 a 4 de outubro, nós teremos temas específicos tratados naquele dia. e o pregador que vai vir esse ano aqui conosco vai ser o Frei Eduardo Farias, que foi justamente o pregador do Sermão das Sete Palavras, né? E ele vai estar nos agraciando, nos iluminando nesses dias, 10 dias de festividade com reflexões sobre São Francisco e também sobre a vida de Jesus Cristo. Muito obrigada, Dani, pela sua presença. Eu peço só para que você convide as pessoas para participarem da festividade. Bom, eu convido a todos, não apenas de São Brás, mas de outras paróquias também, das nossas comunidades que possam vivenciar conosco essa nossa festividade sobre a vida de São Francisco. E no dia 3, Larissa, nós teremos o trânsito de São Francisco, que é um pouco mostrando ali a morte de São Francisco justamente dentro da novena. E todos os dias de 25 a 4 de outubro nós teremos a novena iniciando às 17h30 e a missa às 18h30. Então, estão todos convidadas a fazer parte, a fazer presença nessa nossa festividade e rezando conosco e também aproveitando, não apenas a parte religiosa, mas também a parte cultural, que nós vamos ter o arraial, é uma forma também de estar ajudando a paróquia e ajudando os movimentos, vão ser atrações. E em alguns dias, como o último dia, nós vamos ter um grupo, uma família católica, que é a família Luz, que vai estar encerrando a nossa festa cultural. Muito obrigada, Dani, pelas suas informações. A gente deseja uma ótima festividade. O Notícias Pastorais agora vai para mais um apoio cultural e a gente volta já. Neste domingo, o grupo de jovens da paróquia Coração Eucarístico de Jesus realiza pela primeira vez o Encontro Chamados, um evento destinado a jovens. Haverá pregações com a comunidade de Exuá, adorações e louvor. A paróquia fica localizada na Avenida Centenário, no Conjunto Catalina, em Belém. O pedido de paz na Síria feito pelo Papa Francisco voltou a ser assunto do pontífice durante a oração dominical do Ângelus. O Papa destacou que há uma guerra profunda que deve ser combatida por todos, a renúncia ao mal. Essa luta implica a renúncia ao ódio que mata ou concorre para a morte de pessoas e às mentiras de que se serve, à violência em todas as suas formas, à proliferação de armas e seu comércio ilegal. O Santo Padre assegurou que o perdão e a reconciliação são o caminho para a paz. No sábado, mais de 90 mil fiéis participaram da vigília de oração pela paz na Síria e no mundo e rezaram o terço com Francisco. Depois, o Papa fez uma breve reflexão e pediu aos países que vivem em conflito para que cessem o barulho das armas e busquem verdadeiramente a paz. Na vigília, silêncio, adoração eucarística, leituras, preces e orações pela paz escritas por antigos papas. E o apelo do Papa foi aceito por inúmeras pessoas ao redor do mundo. Nas ruas de Israel, durante a celebração da Natividade da Virgem Maria, fiéis aproveitaram a data para expressar sua solidariedade aos sírios. Além de vestimentas especiais com mensagens e estampas da Virgem Maria, pétalas de rosas eram jogadas pelo caminho. Logo atrás, o andou com a imagem. Este é o segundo ano que participo e nesta festa nós vamos pedir pela paz nas famílias e vamos celebrar o nascimento da Virgem Maria. O pedido de jejum e oração pela paz na Síria feito pelo Papa Francisco foi ouvido por este povo de fé. Rezamos especialmente pela Síria que tanto precisa de paz e nós, povo indiano desta comunidade católica, rezamos para que esta paz possa chegar aqui e em todo o Oriente Médio. Centenas de cristãos da Índia residentes aqui em Israel participaram neste fim de semana da festa em homenagem ao nascimento da Virgem Maria. Este ano com um especial momento de oração e procissão pela paz na Síria, assim como pediu o Papa Francisco. Em Israel, o número de imigrantes católicos vindos da Índia tem crescido nos últimos anos. eles vêm à procura de trabalho e melhores condições de vida. Só em Tel Aviv são pelo menos 3 mil indianos. A procissão teve início na Igreja de São Pedro e terminou na Igreja de Santo Antônio com uma bela manifestação de fé. Um momento de homenagens à Nossa Senhora e grande devoção e carinho demonstrados pelos indianos. Eu estou com o coração repleto de alegria porque uma vez mais posso dizer que essa foi uma grande manifestação da nossa fé. A missa presidida por Dom Shomali foi celebrada em inglês e com cani, linguagem de diversas regiões da Índia. Velas foram acesas pelo povo da Síria. Pedimos à Nossa Senhora que ela abençoe a Síria, o Egito e todo o Oriente Médio. Esta é a terra dela, então acredito que Deus atenderá as nossas orações. Em Jerusalém, a comunidade cristã de todos os ritos se reuniu na Basílica do Getsemane em vigília pela paz na Síria. Os cristãos demonstraram mais uma vez que são capazes de esquecer as diferenças por amor ao próximo. Na pedra onde, segundo a tradição, Cristo suou sangue, foram colocadas as intenções pela paz. Gestos que trazem a certeza de que assim como Cristo, eles também serão ouvidos, pois não perdem a esperança de paz no Oriente Médio. Durante a catequese desta quarta-feira, o Papa retomou o ciclo de catequese sobre a Igreja no Ano da Fé. Com os fiéis na Praça São Pedro, fez reflexões sobre a imagem da Igreja como mãe. Francisco destacou que o vínculo que une o cristão à Igreja é uma realidade vital. O Papa ressaltou que assim como uma mãe gera uma vida em seu ventre, a Igreja gera na fé por obra do Espírito Santo. Lembrou que embora a fé seja um ato pessoal, é transmitida pelos outros. Disse que o fazer parte da Igreja não é um fato exterior e formal, mas interior e vital. Enfatizou que não se pertence à Igreja como se pertence a uma sociedade, a um partido ou a qualquer outra organização. O vínculo é vital como aquele que se tem com a própria mãe e citou Santo Agostinho para afirmar que a Igreja é realmente a mãe dos cristãos. O pontife se lembrou que uma mãe cuida dos seus filhos e os ajuda a crescer. Da mesma forma faz a Igreja, concluiu o Papa. Em uma carta publicada no jornal italiano La República, o Papa Francisco respondeu a questionamentos sobre a fé. O texto é uma resposta ao fundador e ex-diretor do jornal Eugênio Scalfari que em vários artigos dirigiu ao pontífice algumas perguntas em nome daqueles que como ele não acreditam e não buscam a Deus. O Santo Padre respondeu que a misericórdia de Deus não tem limites e a questão para quem não crê está em obedecer a sua própria consciência. A fé é uma experiência pessoal com Jesus Cristo garantiu Francisco. O Papa convidou Eugênio Scalfari a fazer um caminho de reflexão juntos e concluiu a carta assegurando que a Igreja apesar de toda sua lentidão e infidelidades erros e pecados que possa ter cometido não tem outro sentido que o de viver e dar testemunho de Jesus Cristo. A Paróquia de Jesus Ressuscitado em Belém realiza a segunda edição da Feira das Pastorais e Serviços no próximo dia 22. O evento tem como objetivo apresentar à comunidade as atividades de evangelização da paróquia. A programação da feira contará com shows bingos comércio de artesanato e venda de comidas típicas. E também dia 22 a Igreja das Mercês promove sua festividade. A programação inclui terços missas e ladainhas. Na abertura dos festejos dia 22 as atividades iniciam às 11 da manhã com a reza do terço e o ofício a Nossa Senhora seguido ao meio-dia de Santa Missa. Durante a tarde acontece o terço e a ladainha com a oração de Nossa Senhora das Mercês. A Santa Missa é às 17 horas. No interior de São Paulo um congresso marcou a celebração dos 25 anos do Tribunal Eclesiástico de Aparecida. A jornada de estudos sobre direito paroquial e processual é baseada no tema da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil realizada em abril deste ano e discute até quarta-feira a relação entre sacerdotes paroquianos e autoridades da igreja. A paróquia enquanto base da igreja enquanto ela é uma casa escola de formação ela deve ter a atenção voltada do bispo e do paroco. Entre religiosos e leigos representantes de paróquias do Brasil destaque para pessoas ligadas às bodas de prata do Tribunal Eclesiástico Padre Antônio foi um dos pioneiros dos trabalhos em Aparecida. Não se fazia nada para o povo então começamos a fazer pensamos em fazer isso e pedimos para Roma se podia fazer um tribunal aqui e foi dado e começou então em 1988. O tribunal localizado no Santuário Nacional surgiu com a proposta de levar a solução de casos para uma cidade distante das capitais do país. Aqui casos referentes à imposição de excomunhão delitos praticados por sacerdotes início do processo de beatificação e principalmente declaração de nulidade matrimonial são julgados segundo as leis da igreja. Diferente de um tribunal comum os julgamentos acontecem em salas de audiência como esta apenas o auditor e uma das partes envolvidas se encontram para discussão do processo nos últimos 25 anos cerca de 2.200 casos foram avaliados aqui no tribunal de aparecida. Isso aí é a nossa função e a nossa preocupação primeira é a justiça divina. A cantora Eliana Ribeiro lançará CD em Belém no dia 29 na sede da Assembleia Paraense a partir das 18 horas a cantora apresenta seu novo trabalho Saudades de Ti O show contará com a presença do acerviço metropolitano de Belém do Alberto Taveira O evento arrecadará fundos para os trabalhos da Arquidiocese de Belém O dia 29 de setembro é dedicado aos Santos Arcanjos São Miguel São Rafael e São Gabriel Em Ananindeu a paróquia do Arcanjo São Miguel realiza a festividade entre os dias 22 e 29 A abertura dos festejos acontece na comunidade São Francisco de Assis às 7 da manhã com missa e procissão das crianças Durante a semana a programação inicia sempre com o terço da alvorada às 6 da manhã e no último dia da festa 29 a missa solene será presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém D. Theodoro Mendes às 19h Chegamos ao final de mais um programa Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais você pode acessar o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Para divulgar sua paróquia sua festividade ou seu evento entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211 A todos obrigada pela companhia e um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo programa Até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto